Bem, Jesus vai demonstrar naquela passagem com Pilatos, no momento da crucificação, essa passagem está em João, que Pilatos começa a inquirir Jesus, e Jesus não quer responder, ele fica calado, e naquele momento fica calado. E Pilatos falou assim, para ele, você não sabe do poder, da autoridade que eu tenho, né, perante você, tanto para te soltar, como para te crucificar, olha a autoridade de Pilatos, você não está respondendo? Você não sabe da minha autoridade? E Jesus fala, nenhum poder terias se não te fosse dado de cima do mais alto. Nenhum poder. Ou seja, naquele momento ali, Jesus reconhece sim o poder de Pilatos. Ele tem poder. Tanto é, que as questões menores eram resolvidas por outros julgadores. Para Pilatos, iam as maiores questões. Uma questão daquele, era considerada uma grande questão naquela época. Porque era um momento, né, da Páscoa e tudo, então Pilatos foi chamado a resolver. Então Pilatos era, naquele momento, a palavra, bem dizer, final, representante da lei. Naquela situação ali, ela era a sentença final. Então Pilatos pergunta, você não sabe da minha autoridade? Quer dizer, você mesmo sabendo da minha autoridade, você não vai falar nada? Você não vai se defender? Você não conhece a minha autoridade? Quem é você para ficar calado? Ou seja, quem é você, né, para questionar a minha autoridade e não aproveitar a oportunidade de beijar a minha mão? Essa é a frase. Então Jesus reconhece sim, que Pilatos tem uma autoridade. Uma autoridade terrena. Uma autoridade secundária. Por que secundária? Porque quando Jesus fala, nenhuma autoridade teria sobre mim se não fosse te dado de cima. Ou seja, acima de todas as autoridades existe um poder. Um poder maior, que é o poder divino. Do qual todos os outros poderes emanam. Então o poder vem de Deus. Que vai ser distribuído, para que se aprenda a ter poder. Para que se aprenda, qual a finalidade do poder? Gerenciar, organizar as pessoas. O mais fraco ajudar, o mais forte ajudar o mais fraco. Não é isso? Aquele que tem um conhecimento ajudar aquele que pouco tem. Aquele que tem poder, ele tem que ter a habilidade de perceber no outro, o que aquele outro tem de bom. Para que aquele, aquilo que está latente, sobressaia. Esse é o objetivo.